O que é isso? Oi! O cachorro do lado malvado! Eu vou pegar! Vai cair um pedaço de bicho aí, já já! Ei, os cachorros estão pro seu lado! Vai cachorro pra baixo! Olha cachorro! Vem cá, vai cachorro! Vai cachorro! Isso cachorro, bora! Tá limpo! Vai pra lá, tá limpo! Quer que eu peguei! A gente não tem motor! Ei, Siné! Se tiver um, eu acabo da chama! Ah, vai passar a vídeo pra cá! É de que! 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 A CIDADE NO BRASIL